O Boletim Epidemiológico emitido na manhã desta quarta-feira informa que o Sorriso contabiliza mais 21 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 7.064 casos. O número de curados corresponde em mais 23 pessoas, 6.757 curados. O número de ativos aumentou de novo em apenas 2 casos de ontem para hoje. Quanto aos internados, 12 internados no total. Ontem eram 7 pacientes em estado grave internados na UTI e hoje são apenas 5. Na enfermaria, de 8 pessoas, hoje continuam apenas 7 internadas. Quanto aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde afastados por suspeita ou confirmação do novo coronavírus, ontem o boletim registrou um único profissional afastado. Inclusive foi o destaque do boletim de ontem, mas infelizmente mais 2 profissionais precisaram se afastar por suspeita ou confirmação do novo coronavírus. O número de suspeitos praticamente não mudou, apenas uma pessoa a mais de ontem para hoje. E o número de pacientes com sintomas que recebem acompanhamento de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde em casa, teve alta novamente com 29 casos, ficando 407 pessoas em casa com sintomas gripais. Óbitos, após a atualização de segunda-feira, os números permanecem os mesmos. 110 mortes em decorrência do Covid-19, Chagas. Com a imagem de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo Gastira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.